Agora eu vou falar de solidariedade. Fazer o bem é um ato de amor ao próximo. É tão bom quando a gente tá em casa, né, quentinho, naquele dia assim, de frio, bem agasalhado, com o nosso cobertor, mas não é todo mundo que tem acesso a essas roupas, a essas cobertas, infelizmente. Por isso, eu vou conversar agora com a Sheila, porque hoje e amanhã tem a ação muito especial da nossa campanha do agasalho. É isso, Sheila? Boa tarde, conta tudo pra gente. Oi, Flávia, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu e a professora Átila já estamos aqui no clima, Flávia, porque tem musiquinha aqui no drive-thru da campanha do agasalho, que está acontecendo hoje na Univale e vai acontecer amanhã também. É uma ação de solidariedade, né, professora? Muito importante nesse momento que a gente está passando. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, é uma parceria extremamente importante pra que a gente consiga o maior número de agasalhos, roupas usadas. É importante que elas venham em bom estado de uso, que elas venham limpas, com botões, fechos, pra que as pessoas que receberem possam, de imediato, estarem usando. A campanha, ela foi organizada de uma forma muito boa. As pessoas estão passando por aqui e não precisam nem sair do carro. Nós temos as meninas aqui que estão nos ajudando e a pessoa pode entregar da janela, né, do carro para as meninas. E assim a doação está concluída. Ou seja, não precisa nem sair do carro. A gente tem aqui as voluntárias do Lar Fabiano de Cristo, que é pra onde essas doações vão ser destinadas depois, né, professora? Exatamente. O Lar Fabiano de Cristo, ele acolhe, ele é um centro, né, de acolhimento a famílias em situação de vulnerabilidade. E essas roupas depois serão doadas para essas famílias, né? De acordo com o tamanho, com o modelo, né, e com a necessidade de cada uma dessas famílias. Nós somos há muito tempo parceiros do Lar Fabiano de Cristo e a gente sabe o trabalho belíssimo que essa entidade faz para as crianças, para os adultos, para os jovens em situação de vulnerabilidade. Tá certo. Muito obrigada, então, Flávia. Eu conversei aqui com a professora Átila Proves, que é a coordenadora dos projetos e programas de extensão aqui da Univale, né? Então, todo mundo engajado aqui nessa ação, até mesmo os estudantes. Esse moço que agora parou de cantar é estudante aqui também do curso de música, né? Todo mundo de forma voluntária aqui nesta ação. E a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam, né, Flávia? Então, tem hoje a ação, termina daqui a pouquinho. Mas amanhã, a partir das sete e meia da manhã até as duas horas da tarde, esse pessoal, os voluntários, estão todos aqui novamente. Então, se você não consegue vir hoje, pode vir amanhã. Pode fazer a sua doação, entrar aqui, passa, deixa com os voluntários, né? O drive-thru solidário da Campanha do Agasalho e da NDTV Record, em parceria com a Univale. Obrigada, Sheila, pela participação. Hoje, até as duas, termina daqui a pouco. Mas amanhã, sábado, que a gente está mais de boa, está de folga. Das sete e meia da manhã até as duas da tarde, na Univale. Entrada ali pela Contorno Sul. Muito fácil, como a Sheila explicou, né? Você entra de carro, já entrega a sua doação e está feita. Está feita aí a sua boa ação do dia. Participe com certeza na sua casa. Tem aquela peça, né, que seu filho cresceu, deixou de servir, mas em bom estado. Não esquece disso. Tchau.